Fala, Nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Como é que vocês estão? Bom, o Bahia definiu, finalmente, de que lado ele vai ficar do futebol brasileiro. Ele vai ficar no lado da Libra ou no lado da Liga Fortes? Pô, Tom, mas o que é isso? Liga, Libra, Liga Fortes e tal? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo. Para você que já sabe o que é, vou trazer mais algumas informações. Para você que ainda não sabe, assista o vídeo atentamente para você tentar entender, porque eu vou fazer de tudo para explicar de uma forma bem simples para que vocês entendam. Vejam bem. Aliás, e outra coisa, eu vou trazer também aqui um lance de Raul Gustavo, novo zagueiro do Bahia, massa, para vocês já terem ideia de quem é esse novo zagueiro do Bahia. Vocês vão adorar esse lance, especialmente a galera que gosta do baba mesmo. Vocês vão gostar desse lance. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde vocês ficam sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar para ficar por dentro de todas as informações do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho, deixa o like no vídeo para que o YouTube mande esse vídeo para todos os Tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe as notificações ativadas, porque todos os dias eu posto vídeos aqui, sempre trazendo informações relevantes do nosso Bahia, como essa, por exemplo, que eu vou trazer aqui agora. Por que o Bahia tinha que escolher um lado? Vocês vão saber de tudo a partir desse momento, valeu? Bom, antes da gente entrar nesse assunto, galera, deixa eu só trazer um lance para vocês aqui, que eu acho que vocês vão dar risada. Novo contratado do Bahia. Novo contratado do Bahia. E eu vou colocar para vocês aqui o lance do novo zagueiro, Raul Gustavo, tá? Tá aqui, ó. Novo zagueiro do Bahia. Olha só o que ele fez aí, ó. Olha ele aqui, ó. Vem daqui atrás, ó. O Hugo cercado, aí lógico, vai chegar a turma do Flamengo. Olha só o que fez. Que isso, gente. O Rony peitando. Brincadeiras à parte, né? O Hugo cercado, aí lógico, vai chegar a turma do Flamengo. Olha só o que fez. Bom, galera, brincadeiras à parte, mas... Esse é o novo zagueiro do Bahia. Não venha fazer isso aqui nos jogos, porque se você fizer isso, você vai ser expulso e vai prejudicar o clube, tá? A gente aqui está resenhando só por brincadeira. Mas não vai fazer isso no jogo, não, viu, Raul Gustavo? Bom, bora agora falar sobre futebol brasileiro, Bahia e Liga Forte. Primeiro, eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem o que é isso. Galera, é o seguinte. O futebol brasileiro, ele é organizado pela CBF. A CBF que organiza os campeonatos da Série A, Série B, Série D. Tudo relacionado ao futebol é a CBF que organiza. Pois os clubes resolveram se unir e falaram, não, quem vai organizar esse negócio agora somos nós. Não, chega de CBF. Aí os clubes vão organizar agora as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Isso a partir de 2025. Pronto, era para ter uma união entre todos os clubes e um molde apenas. Só que aí, quando foi apresentada a proposta para os clubes, alguns clubes concordaram com a forma que seriam partilhados os valores, outros clubes não concordaram. Devido a isso, alguns concordarem, alguns não concordarem, criou-se dois grupos. E aí esses grupos são formatos, os grupos são a Libra e a LFF, que é a Liga Forte. E aí eu vou trazer para vocês aqui quais times estão em qual grupo. Time tal, tem tal grupo, time tal, tem tal grupo. E o Bahia hoje definiu qual lado. Apesar que eu já imaginava que o Bahia ia para esse lado e eu vou explicar a vocês porquê. O Bahia foi para o lado da Libra. Segundo, Cássio Zirpoli. Eu vou trazer aqui para vocês a reportagem, a matéria dele e vocês vão entender, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês, principalmente para quem ainda não entendeu e não sabe exatamente o que significa. Eu vou colocar aqui para vocês na reportagem e a gente vai ler de uma forma bem dinâmica. Libra e LFF. Conheça os clubes em cada grupo e entenda a divisão atual do futebol brasileiro. Os dois blocos têm como objetivo a criação de uma liga única para organizar séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas ainda apresentam divergências. Foi como eu falei aqui, tá? Bom, e aqui é o seguinte, as negociações pelo futuro do futebol brasileiro estão divididas em dois grupos. A Liga do Futebol Brasileiro, Libra, e a Liga Forte de Futebol do Brasil, LFF. Os dois blocos têm como objetivo a criação de uma liga única para organizar as séries A e B do Campeonato Brasileiro, mas apresentam divergências, como eu falei aqui. Então, vamos lá. Vamos adiantar aqui. Primeira coisa, a divisão entre os blocos. A Liga do Futebol Brasileiro, Libra, que foi fundada em 2022, por sete clubes ela foi fundada. Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo. O bloco aumentou nos últimos meses e conta atualmente com 16 equipes. E aqui a gente vai atualizar também, viu? Eles não formam a maioria entre os times da série A e B, mas estão na frente do poderio econômico e na concentração de torcida, em busca de diminuir a diferença numérica para a LFF. A Libra fechou com dois clubes recém-promovidos para a série B, o Vitória e o Mirassol. O Botafogo de São Paulo deve seguir o mesmo caminho nas próximas semanas. E aqui os clubes da Libra. Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. E agora também o Bahia. A Liga de Futebol do Brasil, LFF, surgiu pela divergência de alguns clubes com a proposta da Libra e é formada por 26 equipes, mas vocês vão entender algumas coisinhas aqui. Apesar do menos poderio econômico, a LFF teve um triunfo recente em relação à Libra. Ao todo, cinco times que fazem parte do bloco vão disputar a Libertadores em 2023. Inter, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza, contra três da Libra, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Clubes da LFF. ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América de Minas, Atlético de Goiás, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Esporte, Tombina, Tombense e Vila Nova. Só que aí você tira o Brusque, você tira o CSA, você tira o Náutico e você tira o Operário porque caíram para a Série C. Então esses clubes vão jogar a Série C e acabam perdendo força no caso das decisões. E qual é a divergência entre esses clubes? Por que eles se separaram? A principal divergência é a divisão das receitas. Os times estão em dois grupos separados por não entrar em consenso sobre a divisão das receitas. O Estatuto Inicial da Libra previu uma divisão de 40% da receita dividida igualmente entre todos os participantes da competição, 30% de variável por performance e 30% por engajamento. O Futebol Forte se espelha em ligas europeias e quer uma divisão diferente. 45% dividido de forma igualitária, enquanto a Libra quer 40% igualitária. 30% sobre performance, aí eles estão iguais, e 25% por apelo comercial. O grupo entende que a diferença máxima de receita entre os clubes não deve ultrapassar 3,5 vezes. Então, está aí explicando para vocês de forma bem, tentei ser bem objetivo, o que é a Libra e a LFF. E agora, eu vou trazer para vocês aqui a decisão do Bahia. Lembrando uma coisa, a Libra foi comprada pelo fundo Mubadala, 20% da Libra foi comprada pelo fundo Mubadala por 5 bilhões de reais, se eu não me engano. O fundo Mubadala, a gente sabe que é sócio do Grupo City, são parceiros do Grupo City. Então, eu já imaginava que o Bahia fosse entrar justamente na Libra, e foi o que aconteceu hoje. Então, eu já estou antecipando para vocês aqui o que a gente vai falar. E aí é o seguinte, E aí é o seguinte, antes da gente falar, entrar nessa parte do Bahia, eu vou trazer para vocês aqui a Liga Forte de Futebol. Obrigado aí pela propaganda, bem na hora, bem na hora que eu fui mostrar aqui para vocês, mas a gente segue, porque quem ao vivo é assim mesmo. A Liga Forte de Futebol aprovou uma oferta inicial e negocia com o fundo americano, grupo cita Libra e divisão igualitária de receitas. Da mesma forma que a Libra vendeu sim por 5 bilhões e 20%, o Grupo Forte também está vendendo dele aqui. A LFF aprovou por unanimidade uma proposta inicial e abriu negociação com o grupo americano. O futebol brasileiro caminha e tal, isso aqui a gente já sabe, não vou repetir. De acordo com o site GE, a proposta rivaliza com os 900 milhões oferecido por um percentual entre 10% e 20% da Libra, feita pelo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes. Na verdade, já foi aceita e já foi vendida. A Liga de Futebol Forte aprovou por unanimidade uma Assembleia Geral Extraordinária com a presença de todos os clubes. É a proposta de um investimento de um grupo de investidores apresentada pela XP. A LFF reafirma sua crença de que a distribuição equilibrada das receitas é o ponto de partidas para criarmos uma liga forte no Brasil. O maior exemplo de sucesso no mundo é a Premier League, em que a diferença de receita entre o maior e o menor clube é de 1,5 vezes, dizia parte da nota. Então, e a LFF finaliza dizendo o seguinte, que o acordo pode ser válido para os times que estão na Libra, desde que estes aceitem propostas mais igualitárias. Então, está aí, da mesma forma que a Libra foi vendida para o fundo Mubadala, agora a LFF também está vendendo parte dos direitos dela para uma outra empresa que ainda não foi definida. E agora eu vou trazer aqui para vocês, para poder a gente fechar o vídeo, sobre a decisão do Bahia. Aqui, na coluna de Cassio Zirpoli, Zirpoli, eu acho. Bahia adere à Libra e o tabuleiro das Ligas Nacionais está quase montado, 10 do Nordeste. Então, de cara, vocês já viram que o Bahia já foi para a Libra. Fundado em 3 de maio, a Liga do Futebol Brasileiro Libra agora conta com 18 membros. O novo filiado é o Bahia. Numa informação de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o tricolor de Salvador era o único clube da Série A de 2023 que ainda não havia definido seu caminho. Sempre houve um zum 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 sobre a entrada na Libra, que conta com sete times mais populares do país, mas foi preciso esperar o processo de constituição da sociedade. anônima do futebol do clube. Com a SAF aprovada por 98% e tal. Bom, galera, é o seguinte. A gente... Não precisa ficar lendo tudo, porque a parte principal a gente já falou aqui. O Bahia definiu seu caminho. O Bahia agora, segundo a coluna, o Bahia agora faz parte do Grupo Libra. O Grupo Libra foi comprado 20% pelo Mubadala Capital, que é parceiro do Grupo City. Então, era esperado que o Bahia realmente tomasse essa postura de ir para o lado do Grupo da Libra. Tá certo? Bom, a informação é essa. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, deixe aí nos comentários, pergunte, que dentro do possível eu vou respondendo. Se eu não souber, a gente vai buscar a informação e a entrada aqui para vocês. Valeu, galera. Finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Fui!